Sempre que você precisa modificar tanto o seu corpo, eu acho que não é o seu corpo que você tá querendo modificar. Eu acho que é a sua vida que você tá querendo modificar. Yeeey! Beijo novo no mar! Foi bom? Foi massa, foi massa. Gente, eu tô aqui com a Dayana Garbim, que é jornalista, escritora. A gente se conheceu num evento, falamos sobre autoaceitação, autoimagem. Foi muito louco, porque eu não te conhecia mesmo, assim, né? Eu te conheci por causa do evento. E aí, eu descobri que meu mundo, eu se cruzava com o seu mundo em várias coisas. Tudo aconteceu quando eu falei, ah, eu tô lendo um livro da Sophie, que é uma francesa, radicada no Brasil. Aí você falou, a Sophie... Sophie, como é que ela chama? Sophie Derham. A Sophie Derham? Aí eu... Aí você começou a falar as coisas e eu, meu Deus, é tudo que eu tô ali... Pum! O universo se cruzaram. A gente tem uma história de vida, né, de carreira, na verdade, muito parecida. Você trabalhou na Globo, né? Você era jornalista, repórter lá. É, trabalhei oito anos na Globo. E aí, saiu faz quanto tempo? Saí faz três anos. Três anos que eu decidi pedir demissão pra criar o Eu Vejo, que é o nome do meu canal aqui no YouTube, pra escrever o meu livro e começar esse trabalho que eu faço na internet. O que é o Eu Vejo? Por que ele chama Eu Vejo? O meu canal chama Eu Vejo porque eu vejo que as mulheres estão completamente aprisionadas nos seus corpos e na relação com a alimentação. Eu vejo, eu sinto, o meu coração me fala isso há muitos anos. Que nós, mulheres, estamos vivendo numa cela, numa prisão, em que nós temos que ser perfeitas, que o nosso corpo tem que ser perfeito, a gente não é adequada, que nós nunca somos suficientes e nós estamos adoecendo por causa disso. E eu sentia isso porque eu tive transtorno alimentar por mais de 20 anos. Eu vivi muitos anos aprisionada no meu corpo e com uma relação completamente obsessiva e doentia com a comida. E alguma coisa dentro do meu coração me dizia, você precisa transformar esse sofrimento em alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa com isso. E aí eu falei, eu vou criar o canal e ele vai se chamar Eu Vejo. Você sabe que nunca ninguém me perguntou isso até hoje? É, é porque todo mundo sabe, mas quando a gente explica é outra coisa, né? Eu li seu livro, eu li seu livro em um dia. Aí eu saí daquele dia lá do nosso evento, comprei o livro no Kindle e ele... É, eu falei pra ele, eu vou te mandar um de presente e não deu tempo. É, eu falei, não, eu compro no Kindle, tá tudo bem. Puts, como é complicado, né? São tantas coisas pra falar que eu não sei nem por onde que a gente começa. Você falou que você teve transtorno alimentar por mais de 20 anos. Nesse momento da minha vida, em que além da terapia eu faço uma nutricionista, eu vou uma nutricionista comportamental, em que se fala muito, eu converso muito com ela pra entender melhor esse assunto, pra poder falar melhor sobre ele. Eu entendo o quanto a gente tá doente. E doente, assim. E a gente, eu falo mundo, assim. E principalmente as mulheres. A gente tá vivendo um momento louco em que a gente não saca que muitos dos nossos comportamentos são transtornos alimentares, sim. E a gente não percebe. Não percebe, porque no nosso, ali, né, anorexia, bulimia, transtorno alimentar. É, a gente pensa que é distante da gente. É. A gente pensa que transtorno alimentar é só aquela menina que tá pesando 30 quilos porque tem anorexia, ou a menina que coloca pra fora o que come. Porque tem bulimia. É, e a questão é que transtorno alimentar, eu nunca pesei 30 quilos e eu nunca vomitei depois da refeição. E mesmo assim eu tive transtorno alimentar durante 20 anos. Porque o transtorno alimentar, e é isso que as pessoas não sabem, é quando você desenvolve uma relação completamente obsessiva com a forma do seu corpo e com a alimentação. Então, não importa como é o seu corpo. Você pode ter um corpo lindo e que os outros achem perfeito e você pode se achar completamente inadequado no seu corpo. Aí você vai me falar, ah, Dayana, mas toda mulher quer emagrecer 2 quilos pro casamento, por exemplo. Ok, isso não teria problema se isso não se transforma na maior obsessão da sua vida. Porque a questão é, na minha vida e na vida de quem adoece com transtorno alimentar, você pensa 24 horas por dia no que você vai comer e como você vai fazer pra não comer. Porque o maior medo da sua vida é engordar. E aí, às vezes, nesse processo você come mais até. Lógico, porque você fica tão ansiosa e assim, quanto mais você se restringe, quanto mais você pensa, não posso comer, não posso comer. A sua cabeça só pensa em comer. Porque você coloca o seu corpo num estado de atenção. Uma vez eu fiz um curso de meditação e o professor explicou assim, e eu amo essa frase, eu falo em todo lugar. A gente vive, a gente coloca o nosso corpo como se a gente estivesse assim, ó, esperando um caminhão bater na gente a 200 quilômetros por hora. Sabe, morde o seu maxilar assim, ó, com força. Você tá assim. É assim que a gente tá vivendo. Ou porque o sofrimento com o corpo, ou por ansiedade. A gente tá... Agora, tenta fazer isso, você que tá assistindo esse vídeo. Morde com força o seu maxilar e fecha o punho assim, ó. Agora solta. Como é aliviador, né? É. Só que a gente tá vivendo a nossa vida 24 horas por dia nessa angústia aqui. E eu fui por causa do corpo, você pode ser por uma... Ansiedade. Pânico, ansiedade, né? Que você já contou, contou lá na entrevista do meu canal que você passou. A pessoa que tá assistindo a gente pode tá passando por uma depressão, por um luto na família, por uma perda de emprego. Não sei, gente. Cada um tem a sua dor. Mas perceba se você tá aprisionado assim nisso, talvez é a hora de procurar ajuda. Porque não é pra viver assim. Você ouviu muitas vezes, mas você é magra? Muitas. É o que as pessoas mais te falavam? Sim, elas diziam, mas como é que... Por que você não gosta do seu corpo se você... As pessoas me dizem, se você é bonita e magra, eu não consigo acreditar que você não gosta do seu corpo. Era o que eu mais ouvia e foi por causa dessa vergonha e desse preconceito que eu acho que eu nunca busquei ajuda antes. Porque eu pensava isso de mim. Sabe qual é a ofensa que as pessoas me mandam pela internet que mais me machuca? Quando me chamam de fútil e patricinha que não tem nada pra fazer. Porque eu me julguei assim a vida inteira. Apesar de nunca fui... Patricinha eu virei agora, gente. Antes eu era pobre, então eu não tava pra ser patricinha. Eu ralei muito, não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, tive que pegar crédito educativo, enfim. A minha vida sempre foi muito simples e sempre no cheque especial e tudo. Mas mesmo naquela época, eu me machucava tanto por ter esse sofrimento, porque eu me sentia péssima no meu corpo. Eu tinha vergonha, eu me vestia inteira de preto, eu não saía de casa. Isso é muito louco, porque assim, eu tenho certeza absoluta, tá? Em comentários aqui embaixo, quando as pessoas forem falar alguma coisa, vai ter uma palavra que é padrão. Sim, sim. Tipo assim, se existe um padrão... Você tá no padrão de beleza. Aí eu pergunto pra vocês, gente, o padrão de beleza que eu sempre sonhei atingir, foi um corpo esquelético. O padrão de beleza, eu não sei o que é o padrão de beleza, porque pra cada um vai ser um. Todo mundo me dizia, minha mãe, minha família, mas você é linda, você é magra, você tem o olho azul. Você não tem o direito de reclamar. E eu chorava e dizia, eu sei, mas eu me odeio, eu odeio meu corpo, eu não sei o que fazer com isso. Era uma negação ao corpo. Eu tinha a raiva do meu corpo, porque eu queria ter nascido magra e esquelética. Sabe aquelas meninas modelos que aparecem todos os ossos? Claro que eu sei. Aquela escala. Aquela que tem o vão na perna aqui, né? Na minha cabeça, era aquele corpo que ia me trazer a felicidade e a vida maravilhosa que eu sonhava. A grande questão é que a gente vive ouvindo e lendo que é só você querer. Só hashtag basta querer. Basta querer. Todo mundo pode ter esse corpo. Você pode chegar onde você sai. E a verdade é que isso é uma puta de uma mentira. Não pode nada. Não é. Não é seu biotipo. Não é seu corpo. Não. Entendeu? E tem uma coisa muito importante nisso tudo. É mentira de uma indústria inteira que ganha dinheiro com a sua insatisfação. Porque nada dá mais dinheiro do que fazer uma mulher se sentir gorda e feia. Porque ela pega o dinheiro e faz. Você vai me deixar magra? Joga no Google agora. Quanto as mulheres gastam com beleza? Você vai achar. Mais do que com comida. Mais do que com educação. Mais 60% do salário. A gente gasta mais dinheiro pra tentar ficar magra e bonita do que pra estudar, do que pra comer, do que pra qualquer outra coisa. A verdade é que assim, tudo bem investir em ficar bonita. E se sentir bonita faz parte de se sentir bem, né? Cuidar de você. Pô, maravilhoso. Nós somos contra. Não. Eu sou uma entusiasta da indústria da beleza cosmética. Eu amo maquiagem. Eu amo cosmético. Entendeu? Mas a gente precisa ficar atenta a quanto isso está nos fazendo mal. Porque assim, eu acho que passar uma maquiagem, passar um perfume, se arrumar é saudável, faz bem se você gosta. Se você não gosta, tudo bem. O problema é a obsessão. Muitas vezes a indústria, e aqui a gente fala de indústria das dietas, indústrias de remédios pra emagrecer, indústrias de cirurgias plásticas, tem muitas coisas. Elas usam modelos perfeitas, todas manipuladas em computador, para vender um produto. Aquela pessoa nem existe. É, por exemplo, quantas marcas, e me perdoem as marcas, mas que isso seja positivo, usam, fazem propaganda de rímel com uma moça de cílio positiva. Não, 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 não. Isso daí é o tipo de coisa que... Seu cílio não vai ficar assim. Não vai, você pode usar um quilo de rímel, ele não vai ficar igual. Você acha que por esse motivo a internet pode ser benéfica? No sentido de que, por exemplo, eu vou testar a máscara de cílio. Eu vou testar aqui, ó, no vídeo. E a pessoa que vai descobrir como é que o cílio fica na verdade. Assim como o lance da dieta, enfim. Eu sei que também pode ser ruim, porque também tem imagem manipulada, também tem gente que vende uma mentira. Mas também tem muita vida real, né? Tem, tem. E eu acho que cabe a você, a nós, escolher o que a gente vai consumir. A gente nunca teve tanta liberdade como hoje em dia. Só dá uma forma. É, você para de seguir quem te faz mal, você para de te seguir quem te engana, quem publica mentiras ou fotos manipuladas. E procure seguir pessoas que mostrem a vida como ela é. Marcas que vendam produtos com mulheres reais. Eu estou muito feliz que a indústria da beleza no Brasil está usando cada vez mais colheres normais e reais de todos os corpos. De biquíni, de todo mundo. Isso é fantástico, mas é a primeira vez que a gente está vendo isso. E que bom, né? E aí, a gente tem que aprender a consumir isso, elogiar isso, fazer isso ser maior do que a perfeição fake, né? Me conta uma coisa. Eu estou prestes a casar. Eu estou fazendo uma série de vídeos com os fornecedores do meu casamento para mostrar como é o trabalho dessas pessoas aqui. Em nenhum momento eu falei sobre a minha imagem e esse processo do corpo com o casamento. Tem um capítulo do teu livro que você fala muito sobre isso. Foi o capítulo que eu, tipo... Eu quase pirei antes do meu casamento. Fala um pouco, conta um pouco. Porque eu tinha um sonho de adolescente que a imagem da noiva ideal, a noiva que eu queria ser, era aquela noiva esquelética, com a saboneteira aparecendo num vestido tomara que caia. E eu botei na minha cabeça que eu iria me transformar naquela noiva. E eu pirei. Eu parei de copiar. Uma das coisas que eu mais ouço é... Que dieta você está fazendo para o casamento? Ai, menina, já começou a dieta para o casamento? E você não sabe. Nenhuma. Eu não estou fazendo nada. Eu não vou fazer nada. Porque você não precisa ser diferente para ser uma noiva feliz. Você não precisa modificar o seu corpo para ser feliz no seu casamento. Vamos lá. E aí? Você falou, vou chegar nisso. E aí eu comecei a me entupir de remédio para emagrecer. Eu parei de comer. Eu fazia ginástica com alma louca. Eu comecei a pirar, assim. Eu comecei a brigar com o meu marido. O seu oivo é... A Daiana é casada com o Thiago Leifer, que é jornalista que também trabalha na Globo. Ele falava alguma coisa? Então, ele que percebeu. Eu estava tomando remédio escondido. Porque eu não queria contar para ele. E ele percebeu que eu estava completamente diferente do jeito que eu era. E ele começou a procurar pela casa e ele achou escondido. E aí a gente teve a maior briga da nossa vida. Ele me disse, ou eu, ou o remédio para emagrecer. Você não vai mais tomar remédio para emagrecer ou não vai ter casamento. Porque essa não é a Daiana que eu me apaixonei. Você não é assim. Porque o remédio mexe com a... Mexe com o seu... Muito. Parte neurológica, né? Você fica alterada. Quando você não come, você fica de mau humor. Você fica mais nervosa, agressiva. Então, gente, por favor, cuidado com o que vocês tomam para emagrecer. Não toma nada. Sei lá. O ideal é que eu sou muito contra remédio para emagrecer. Porque eu sei o que eles causaram na minha vida. Eu fui ter depressão depois de tanto remédio para emagrecer que eu já tomei na minha vida. Então, cuidado. Não tome remédio para emagrecer assim do nada. Procure orientação médica. E até médicos. Não sei se algum médico vai assistir esse vídeo. Por favor, cuidado. Porque as meninas entram nos consultórios dos endocrinologistas que querem emagrecer 2 quilos e saem com uma receita de remédio. Isso é muito perigoso. Porque assim muitas vezes começa um transtorno alimentar. Sabe? Então, a primeira vez que eu fui num endocrinologista que me deu remédio para emagrecer, eu tinha 16 anos. E eu era o quê? Eu tinha esse corpo aqui que vocês estão vendo. Esse é o corpo. Por que que um médico dá remédio para emagrecer para uma menina de 16 anos que tem um peso normal? Então, a gente tem que se ver como a sociedade está doente. Eu fui numa clínica de emagrecimento achando que eu estava tão ruim assim. Elas acabaram com você? Me disse... É. Mas é difícil, mas vamos tentar dar um jeito. Ah, vai... Eu nunca mais coloquei a roupa que eu estava aquele dia. Você acredita? Espera, volta no seu casamento. Me conta só dos vestidos, vai. Eu sei que é um spoiler de livro. Eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Você não quer falar? Ela comprou um vestido e ela desistiu do vestido e casou com outro. É. Porque ele te amava isso. É. Eu comprei... Então, falei para vocês que o meu sonho era ser a noiva esquelética de vestido Tomara Que Caia. E eu, de fato, comprei um vestido Tomara Que Caia. E aí, quando eu cheguei em casa, eu experimentei e chorei, 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 chorei. E falei, eu nunca vou ter coragem de casar com o vestido Tomara Que Caia, com o meu braço de fora. Essa parte, assim, o meu braço sempre foi o maior trauma do meu corpo, assim. É uma parte que eu escondo. Hoje em dia eu já consigo sair várias vezes, assim. Aquele evento que a gente se conhece, eu já estava de alcinha. Mas, assim, não é sempre que eu consigo, sabe? E aí, eu não casei com aquele vestido. Eu mandei fazer um vestido de manga longa. Que era lindo, foi ótimo. Foi lindo o meu vestido. Mas aí, uma coisa que eu achei muito legal no livro, você fala que a partir do momento que o casamento começou a acontecer e rolar, passou tudo. Não tinha corpo, tinha só felicidade, alegria. Na hora que eu entrei, assim, no altar, assim, que o meu marido é judeu e eu sou católica. Então, a gente teve um rabino e um padre pra fazer uma celebração, assim. Então, na hora que eu entrei, que eu vi o altar, que eu vi o meu marido chorando, porque eu botei o pé de... E eu comecei a chorar e ao longo da cerimônia e da festa, em nenhum momento eu lembrei se eu era bordo ou magra, se eu estava feio ou bonita. Então, se você está prestes a casar, e você, Carolzinha, lembra disso que eu vou te falar agora. O dia do seu casamento vai ser um dos dias mais felizes da sua vida, porque você vai estar alegre, porque você escolheu a dedo as pessoas que estão lá. Só tem gente ali pra te dar carinho e feliz. Você escolheu o homem que você quer casar. Não importa quantos quilos você pesa, seja feliz no dia do seu casamento. Você sabe que eu tenho uma amiga que viveu esse momento do emagrecimento absurdo pra casar, e ela conta que ela odeia, odeia ver as fotos do casamento hoje em dia, faz quatro anos. Porque ela, obviamente, assim como em qualquer dieta restritiva que você faz, você volta ao normal, ao seu corpo normal, porque ninguém vive com a dieta restritiva pra sempre. E ela odeia ver as fotos porque ela fala que ela não se vê. Não era ela. É, ela fala, mas gente, eu tava tão, não era eu e eu nunca mais vou ser assim, e aí aquilo, vinha um turbilhão de emoções ruins nela. Olha isso, gente. Eu entendo. Por favor, não fala da dieta da noiva. Não pergunta se vai emagrecer. Não pergunta quantos quilos a noiva é. Não, não. Isso, né? Pergunta se ela tá feliz, pergunta qualquer outra coisa. É. Mas isso que você tá falando de noiva, assim, comentem aqui embaixo desse vídeo. Quantas mulheres acham que precisam emagrecer pro casamento? Acho que 100%. Acho que 100%. Exato. E por que que tem essa ideia da noiva ideal, do vestido branco, tem que... Gente, por favor, você... A única coisa que uma noiva precisa ter é tá feliz, é ter certeza que ela quer casar com aquele cara. Não tem dia. Exato. O resto. O resto. Não vai fazer. E assim, a gente precisa, Carol, de alguma maneira, e aí algumas pessoas vão precisar de ajuda de um psicólogo, de um psicanalista. Outras, talvez, que são mais evoluídas do que eu. Eu precisei de ajuda médica, inclusive, psiquiatra, tudo isso. Outras pessoas um pouco mais evoluídas, talvez, consigam sozinhas. Mas a gente precisa desenvolver uma maneira de passar a acreditar na nossa capacidade como mulher. De saber que nós não somos apenas a nossa imagem. Que você não... A sua aparência, ela é um componente da sua identidade inteira. Você tem muitas coisas pra oferecer pro mundo, pra oferecer pras pessoas. Você tem a sua capacidade profissional, o seu sonho, o brilho no seu olhar. Quando a gente reduz a nossa existência, a nossa aparência, a gente perde tanta coisa linda da nossa vida. Posso te fazer uma pergunta? Lógico. E como que a gente lida, então? Eu concordo 100% com você nesse discurso e eu tô junto e não abro mão. Mas, na realidade, quando a gente vê toda aquela trajetória da mulher que não era magra, que não era tão bonita e aí fez uma puta dieta e aí mudou o rosto e aí pá, virou aquilo que era visualmente perfeito e aí ela começou a fazer sucesso. É, a gente tá falando de quem? Da Kylie Jenner? Das Kardashians? É, a gente tá falando de tanta gente aqui na internet, no seu escritório, na sua faculdade, no trabalho, sei lá onde, né? Eu posso te falar uma coisa do fundo do meu coração? Eu não tenho certeza se essas pessoas são felizes. Depois que eu comecei a estudar muito, estudar pra escrever o meu livro e agora eu estudo psicanálise há dois anos, eu acho que quando uma pessoa precisa mudar a sua aparência inteira pra tentar ser feliz, tem algo mais fundo ali. Se você fez plástica na gara inteira, se você se manipula o seu corpo o tempo inteiro, se você continua cavando na água, ai não, agora precisa mais um botox aqui, agora precisa mais uma boquinha aqui, mais um narizinho, agora um aplique no cabelo, agora... Se você não para de manipular o seu corpo, modificar o seu corpo, tem alguma coisa mais grave acontecendo com você. Ainda que você mostre pro mundo... E o mundo compre o seu sucesso, né? Ainda que o mundo compre o seu sucesso, que você seja a primeira bilionária aos 20 anos como a Kylie Jenner, que você ganhe milhões vendendo a sua imagem perfeita na internet, e eu acho que ali dentro ainda tem um buraco, um sofrimento, porque tudo que tá muito atrelado a ter que se modificar, porque toda vez que você olha as fotos dessas, pegando então o exemplo da família Kardashian, como elas eram e como elas ficaram, é muita diferença, é muita plástica no corpo inteiro. O Michael Jackson, por exemplo, como ele era e como ele ficou antes de falecer, ele se modificou completo. Os especialistas que estudam a vida dele dizem que ele tinha sérios transtornos de imagem, porque ele quis se transformar em outra pessoa, porque ele tava fugindo de quem ele era, que ele não conseguia aceitar quem ele era. Então será que não tá tendo uma fuga de aceitar quem você é? É uma verdade que a gente não tem como saber. A gente nunca vai saber, talvez eu esteja errada e talvez essas pessoas sejam muito felizes, mas eu peço que a gente possa abrir os nossos horizontes e desenvolver uma consciência crítica de saber que sempre que você precisa modificar tanto o seu corpo, eu acho que não é o seu corpo que você tá querendo modificar. Eu acho que é a sua vida que você tá querendo modificar. Então presta atenção nisso, procura uma ajuda. Eu falo, todo mundo que tá no consultório de cirurgião plástico, teria que estar no consultório do psicólogo primeiro. Não sou contra a plástica, faça se você tem um desejo, mas primeiro entenda a motivação interna que tá te levando a querer modificar o seu corpo com uma cirurgia agressiva que vai mexer em parte do seu corpo. Então, eu só acho que a gente só precisa pensar, eu quero esta beleza pra quê? Eu quero este corpo pra quê? Por que eu não consigo aceitar o meu rosto e o meu corpo do jeito que eles são? O que que essa insatisfação com a sua imagem tá tentando te dizer? As respostas estão ali dentro. De você. Pra gente encerrar, eu fechei teu livro e eu quis... A gente tem, eu tenho seu telefone. Eu queria, na hora... Me conta, como é que você tá agora? Então, já que eu não te liguei, perguntei... Me conta, ué, qual é o seu momento... Assim, eu nem vou te dizer, ah, me fala a verdade, porque eu sei que você vai falar. Eu não vou falar a verdade, é. Qual é o seu momento agora? Como é, como tá a sua relação hoje com o seu corpo, com a sua imagem? Depois de me responder isso, o que ter esse canal, o que ter ou como eu vejo, mexe nessa sua relação? Porque hoje você fala sobre isso pras pessoas, né? Sempre deixando claro que você é humana e erra e aprende e é isso aí. E que eu sempre falo assim, eu estou no caminho da cura. Se eu te disser que eu tô 100% curada, é mentira. Por isso que eu não minto. Eu não minto porque as pessoas precisam saber que alguém expõe uma dor e como é difícil curar essa dor. Então eu sigo, eu continuo fazendo análise, eu faço análise com o psicanalista. Eu consegui parar o remédio já, faz seis meses, eu não tomo mais antidepressivo. Então essa é a minha maior vitória, eu consegui não precisar mais tomar o remédio. Então a minha psiquiatra fala que o meu transtorno alimentar está em remissão, que é o que eles chamam. Não já há muitos anos. Tá dormindo, né? Desde o meu casamento, que já tem seis anos, eu nunca mais tomei remédios pra emagrecer. Há uma coisa importante que eu não falei antes e que é muito perigosa. Eu por muitos anos tomei muito laxante diurético pra emagrecer. Você deve ter visto no livro. Também há muitos anos eu já não faço mais isso porque é perigosíssimo pra nossa saúde. Então eu consegui deixar, tá no passado. Meu transtorno alimentar, esse sofrimento não faz mais parte de mim. Mas a questão é, desde que eu comecei a fazer o tratamento, há quatro anos, eu ganhei oito quilos. Eu hoje peso oito quilos a mais do que no começo do tratamento. E às vezes isso ainda me pega. Porque às vezes eu penso que eu era mais bonita quando eu tava doente. Entendeu? Mesmo sabendo o que você sabe. E esse pensamento que eu combato todos os dias com meditação, que eu medito já há dois anos e trabalho na análise. O pensamento intrusivo de que você não é magro o suficiente, que você não é capaz o suficiente, ou que você é inadequada, às vezes ele nunca vai sair. Ele pode ser um fantasminha aqui. É aquela vozinha autocrítica que te sabota, que te quer te botar pra baixo. Eu falo que a minha fica aqui assim, desse lado. E às vezes ela quer me botar pra baixo. E eu falo, não, não vai conseguir. Eu nunca mais vou arriscar minha saúde pra ser magra. Eu nunca mais vou machucar o meu corpo, porque ele não merece. Então isso fez parte do passado, não vai mais fazer. Eu vou ser feliz hoje, eu amo me alimentar do jeito que eu me alimento. Eu como de tudo, eu amo comer salada, como eu amo comer pizza. Eu me permito comer, por exemplo, sair, comer um prato de macarrão e uma sobremesa e tomar uma taça de vinho. Coisa que eu não fazia há quatro, cinco anos. Entendeu? Então eu me permito. Eu não tenho um corpo tão bonito quanto eu tinha antigamente. Mas quem disse que bonito o quê? O que é bonito? É porque o meu marido prefere hoje o do cliente. Então, o que? Exatamente. E quem é bonito? É isso que é muito louco. É muito louco como a gente, né? É que assim, a gente cria o corpo ideal. Que é o corpo ideal pra gente. Sim, e aí quando você não tá mais lá naquele ideal que você criou. Você acha que você é. O quê? O quê? Né? Então é isso que você tá fazendo. É o quê? Eu deixo esse pensamento pra trás. Esse pensamento não vai mais fazer parte da minha vida. Eu sou infinitamente mais feliz hoje em dia. Eu sou infinitamente mais realizada no meu trabalho. Em conversar com vocês aqui no YouTube sobre essas questões. Eu escrevi meu primeiro livro que ele foi, assim, fonte de muito sofrimento pra mim. Porque colocar tudo aquilo lá no papel. Você leu, você sabe como é difícil ler tudo aquilo. Imagina escrever tudo aquilo em primeira pessoa. Mas tudo que me trouxe de bonito, a quantidade de pessoas que me escrevem e me dizem, obrigada, porque eu fui procurar ajuda por causa do seu trabalho. O seu livro me mostrou o quanto eu estava doente e não sabia. Isso me traz uma alegria, Carol, assim, que eu jamais quero voltar a ser a Dayana que eu era 3, 4 anos atrás. Que hoje eu sou outra pessoa. E é muito importante que esse é o caminho da cura, entendeu? Esse é o caminho do autoconhecimento, o caminho da autocompaixão, o caminho de você permitir-se ser quem você é. E principalmente, não ter vergonha de ser quem você é. A gente não tem motivos pra ter vergonha de ser quem a gente é. Nem eu, nem você, nem ninguém, nem você que está assistindo a gente. Não importa quantos quilos você pesa, não importa a sua origem, não importa a sua profissão, não importa nada. Você não tem que sentir vergonha, você tem que ter admiração pela pessoa que você é. É isso que faz a gente mais feliz, entendeu? Eu vou falar o quê? Eu falo pra caralho, né? Pode ser uma fala aí. Não, pelo amor de Deus, eu quero só ficar aqui te ouvindo. Acho que eu, as pessoas sempre falam, né? Eu sou jornalista e assim, o meu lance é entrevistar. Eu sou curiosa, eu quero saber. Mas quando eu tô aqui fazendo vídeos aqui no canal, eu geralmente falo muito. Muito. Porque é meu canal e eu converso. As pessoas me escrevem, você não deixa entrevistar, eu falo muito chato. Exato, a mesma coisa. Acho que vai ser a primeira vez que não vai ter estima de correr. Porque eu tava aqui te idolatrando, tipo, aham, fala mais, fala mais. Carol, eu quero só, posso só falar mais uma coisa? Conta se você quiser. Todas as pessoas que assistirem esse vídeo e automaticamente forem me julgar por acharem que eu sou magra, eu sou bonita. Eu quero dizer que eu entendo e que isso diz mais sobre você do que sobre mim. Muitas pessoas me disseram, eu tô contando isso porque ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma menina que me disse, eu comprei o seu livro faz um ano. Eu não conseguia abrir ele pra ler. De tanto medo e preconceito que eu tinha. Preconceito de você, porque eu te acho bonita e acho que você não tem o direito de sofrer. E medo de me encontrar ali. Pois ontem eu li e li em menos de 24 horas. Muito obrigada porque você relatou a minha vida e agora eu entendi porque eu tinha tanto medo. Então não tenha medo de olhar pra sua dor. Não tenha medo de procurar ajuda se necessário. E se você quer achar que a pessoa que tá sofrendo com o corpo não tem direito de sofrer e sempre que a gente for julgar o sofrimento de outra pessoa, a gente precisa saber que muitas mulheres estão sofrendo com transtornos alimentares e com aparência. Assim como muitos homens. Então vamos tentar não julgar a dor do outro pra ser capaz de olhar pras nossas próprias dores. Sério, obrigada. Obrigada. Eu fiquei tão feliz quando você me escreveu. Obrigada por abrir tudo isso, por ser tão sincera, por falar. Eu não posso chegar aqui e mentir que eu tô curada e que agora tá tudo bem pra sempre. Gente, tudo bem pra sempre não existe. Vida real, né? A gente tá aqui pra... Vida é o meu lema no meu trabalho na internet, nas coisas que eu faço, que eu acredito. Essa é vida real mesmo. E quando eu percebo que eu tô desvirtuando disso, esses dias, na verdade faz um tempo, eu até fiz um vídeo sobre isso depois. Eu postei uma foto que apareceu meu noivo e meu cachorro, os dois de gravata e ele tinha feito um jantar pra mim. E eu postei essa foto na internet. E aí vieram muitos comentários do tipo, ah, meu sonho, nossa, como eu queria. E eu não contei o detalhe mais importante. Eles estavam fazendo aquela janta porque a gente tinha brigado num dia anterior e ele tava pedindo desculpa. E aí as coisas da vida real, elas, né? Parece que não é real. E aí, então quando eu desvirtuo desse caminho, eu falo, não, 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 volta, 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 volta. Então eu acho que isso da gente escolher o que consumir nesse mundo da internet, né? Que tem tanta coisa, é fundamental. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Se você ainda assistiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar. Comenta aqui embaixo. Manda esse vídeo pra aquela sua amiga que você acha que vai curtir ouvir essa conversa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, tem um vídeo meu no canal dela. Ah, deixa o link aqui, deixa o link aqui, clica pra assistir. Curte lá também. É. Se inscreve no meu canal. É assim que faz, os youtubers. Não, não, não. Faz como você quiser. Tchau. Tchau.